Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Fernando Xusca, vocês estão no canal Orquifanáticos, o seu canal de orquídeas aqui do YouTube. Hoje a gente vai mostrar para vocês uma micro muito interessante. Então você que gosta de micro-orquídeas, assista esse vídeo aí até o final. Você que está ingressando nesse mundo da orquidofilia, é apaixonado por orquídeas, tenho certeza que também vai gostar desse vídeo. É importante a participação de vocês nos vídeos, deixando os comentários e também as reações de vocês. Principalmente o joinha se vocês gostaram e se puderem também compartilhem esse vídeo para mais alguém. Vamos falar então sobre essa espécie aqui que eu estou com três exemplares para mostrar para vocês. Muita gente já deve estar pensando, Fernando, eu não conheço essa abraçávula. Pois é gente, não é uma abraçávula, embora seja muito parecida, ela pertence ao grupo da Ciantera. É uma Ciantera Hatskibak, ou seja, é uma espécie dentro desse gênero e ela é uma planta encontrada na região sul e sudeste do Brasil. vegeta na mata atlântica e também na mata de araucária, podendo ser encontrada então nesses dois biomas. Geralmente é uma planta que vegeta em ambientes bem sombreados, bem sombreados mesmo, para não se falar assim em ambientes bem escuros, quase sem luminosidade. Mas é possível que dependendo do local você possa encontrar essas plantas em ambientes um pouco mais luminosos, em ambientes com um pouco maior de luminosidade. Aqui no meu cultivo eu mantenho elas em um ambiente mais sombrio, em um espaço do meu orquidário de menor luminosidade. E aqui a gente tem o resultado, como vocês podem ver, uma abundante floração. Falando em floração, a haste floral dela é bem longa, ela é sequencial, ou seja, ela vai abrindo em sequência as flores. E as flores são muito nítidas do grupo das Cianteras. A gente vê que ela é multiflora, ou seja, tem mais de uma flor por haste floral. E o que é interessante é que cada pseudobulbo pode florir por 2, 3, 4, 5 anos em seguida. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui, mas olha só gente, a quantidade de hastes florais que deu por pseudobulbo. Então ela é uma planta muito florífera e que vai estar florescendo mais de uma vez por pseudobulbo. Falando um pouco sobre ainda essa planta, a gente vê que ela é toda pigmentada e essa pigmentação não é por causa do sol. Como aqui no meu ambiente ela está em um espaço de menor luminosidade e que quase não bate sol forte nela, é bem filtradinho mesmo. Então a gente observa que é uma pigmentação natural que ela tem. Mas se você cultivar ela em um ambiente de um pouco maior de luminosidade, a tendência é que ela fique com os pseudobulbos, com as folhas no caso, mais rosadas, que fiquem mais avermelhadas. Normal, isso não precisa se assustar, a pigmentação é natural da própria planta. Tanto que a gente pode ver que as flores são todas pigmentadas. Dá para ver até mesmo nos botões a pigmentação, uma mescla de vermelho com verde. Uma planta muito especial, corre risco de extinção. Eu vou tentar a polinização em algumas flores para fazer semeaduras e se possível fazer reintrodução no habitat. É uma planta que eu cultivo de forma epífita. Eu nunca vi essa planta vegetando de outra forma em ambientes rochosos ou em solo. Então eu sugiro que vocês cultivem ela dessa forma que vocês estão vendo aqui. De forma epífita em tronquinhos de árvores e mantendo sempre um pouquinho de esfagno com casca de arroz ou um material que retém um pouquinho de umidade. Porque é uma planta que desidrata facilmente e se houver desidratação pode acontecer de você perder alguns pseudos bulbos. Então toma bastante cuidado. Uma planta bem sensível à umidade também, ao excesso de umidade apodrece muito facilmente se você exagerar nas regas. Então coloca ela num material que seque rapidamente, que seja bastante arejado, mas que ao mesmo tempo retenha um pouquinho de umidade para que ela se hidrate, para que ela se mantenha hidratada. Uma vez que os pseudos bulbos, olha só, são bem finos, bem finos mesmo, e todo o armazenamento de água está em suas folhas. As folhas são bem carnosas, roliças, como a gente pode ver aqui. Então mantenha sempre ela bem hidratadinha, mas nunca com excesso de umidade. É aquela regra básica que todo mundo tem que ter quando está cuidando de plantas é assim, tá? Para a gente finalizar, então é uma planta que eu faço a manutenção diária com relação às regas. A adubação ela segue o ritmo das demais. A adubação cada semana com doses homeopáticas. E a gente tem aqui o resultado, né? Um resultado bem satisfatório, bem fantástico mesmo, com bastantes florações vindo e uma planta muito bonita. Eu espero que vocês aí tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida sobre o cultivo dessa gatinha aqui, vocês podem deixar nos comentários que eu estarei respondendo. Um forte abraço e até o próximo vídeo, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!